Namastê, tudo bem com você? Eu sempre feliz de estar com você. Gratidão, uma honra. Se inscreve no canal, o canal tá crescendo, porque você tá me ajudando a crescer. Deixa seu comentário, que vídeo você quer que eu grave. Todo domingo a gente faz uma reunião de pauta pra escolher os vídeos mais pedidos. Deixe seu like, seu joinha, seu gostei. É bom, né, pra dar engajamento aqui no nosso vídeo também. Me segue nas redes sociais, Mônica dos Anjos 72. Aproveita, segue meu filho que tá gravando aqui pra mim, Victor dos Anjos 92, tá bom? Vídeo pedido, Denzel Washington. Ele é ator produtor americano, uma carreira de mais de 40 anos, casado com Pauletta Pearson desde 1983. E ele tem quatro filhos, nascido em 28 de dezembro de 54, às 12h09, meio-dia 09, em Mount Vernon, praticamente em Nova York. É um distritozinho lá de Nova York. Portanto, o Denzel, ele é um capricorniano com ascendente em ares. Toda pessoa que tem ascendente em ares tem muitas dores no corpo, tá? Na verdade, não é no corpo, é nos ossos. Ele tem um grau aqui de alma gêmeas. A lua dele é em aquário. Um homem com uma baita visão pra frente, né? Eu tenho o Mercúrio em Capricórnio, aquela voz agradável. Vênus em Escorpião, um homem que gosta de ver a parceira todo dia. Vênus em Escorpião dá um homem que deve ter sido ciumento. O Marte em Peixes, um homem que deve gostar. Geralmente, o Marte em Peixes é uma pessoa muito politizada. Você sabe que Marte em Peixes dá presidente, senador, deputado. Se ele se lançasse como presidente, ele ganha. Não é, filho? O Denzel pensou o Denzel como presidente? Que bacana. Um baita presidente, né? Então, ele se sairia muito bem. E, olha, gente, o Denzel, ele tem um grau em Peixes aqui que me preocupa. É um grau que pode dar leucemia, pode dar problemas de anemia. Uma coisa que precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá? Ele tem um Júpiter em Câncer. Adoraria que ele pudesse entrar pra política. Um Saturno em Escorpião. Ele faz um trabalho muito minucioso. Ele é um grande professor, conhecido mundialmente. Aparece dois vezes esse grau. Ele pode ter alguma corrupção cardiovascular, mas totalmente curável, vamos dizer assim. E ele é o melhor na área dele. Vida passada, o que ele foi? Ator também aparece aqui. Vida como vida passada. Missão do Denzel. Alguma coisa contra o racismo. Então, ele aparece aqui. Embora numa vida passada também, provavelmente, ele teve uma descendência afro, afro, tá? Ele tem Sol na Casa 9, Mercúrio na 9. Não me surpreenderia se ele pensasse no futuro em fazer alguma coisa na área política. Embora o Plutão tá na Casa 5, que é trabalhar com algo em entretenimento, tá? Ele pode estar passando algum tipo de desabor com o psicológico dele. Ele pode estar um pouquinho cansado. E um Câncer 5, ele avançando e avançando bem. Na numerologia, 28 de dezembro de 1954, resulta em 1994, que dá 23. Qual que é a missão dele? Toda vez que o número passar de 22, a gente desdobra 2 mais 3. Eu tenho 5. 5 representa o casamento e também uma pessoa que tem um grande conhecimento e pode ser um grande professor. Na Revolução Denzel, em 28 de dezembro de 2023, eu tenho 2063 somados. Eu tenho 11. 11 é a letra hebraica Kapf, que é agarrar uma grande oportunidade. Ano que vem, ele entra na letra Lamed, que é um ano um pouquinho confuso, um pouquinho difícil. Espero que ele supere. O que que tá acontecendo com Denzel? Ele está passando por um trânsito, que é Plutão, em atrito com Netuno, até dezembro de 23. Chamado Individualidade Ignorada. Provavelmente, ele tá tentando vender um, como é que fala? Um ator, como é que fala, filho? Um papel. Ele tá tentando vender um papel e não tá conseguindo. Outra coisa, ele deve estar estudando algum personagem e ele não tá conseguindo vender esse personagem pra alguma produtora, tá? Ele vai tentar vender esse personagem até janeiro de 25. Provavelmente alguém como Platão, como Sócrates, ele tá tentando vender. Espero que ele consiga. Outra coisa interessante do Denzel, ele está estudando como o universo funciona. Ele tá muito interessado em coisas como a empresa Tesla. Se ele pudesse, ele provavelmente... SpaceX. SpaceX. Provavelmente ele compraria uma viagem pra poder ir pro espaço. Ele tá doido pra entender todos esses movimentos, tá? Ele bem-humorado pro ano que vem e ele um pouco ansioso. Tanto que a esposa dele deve estar falando pra ele. Viva o presente, meu marido. Vai com calma. Mas ele tá querendo... Duas pontas. Ou ele tá querendo ver alguma coisa futurística, ou ele está mergulhado estudando alguma coisa mística ou religiosa. Até porque numa vida passada ele foi um grande religioso. Em 2023, a gente pode ter uma possibilidade dele estar saindo de algum empresário. Ele pode estar pedindo demissão, ou demitindo o empresário dele. A gente vê alguma coisa com ele com algum problema de angústia. Talvez ele tenha... Ele pode ficar ansioso. Na parte financeira dele tá tudo bem. Talvez ele pense em comprar um patrimônio na Europa. Alguma coisa até com videiras ou com uva, ele pode estar pensando. Ele pode ser internado pra fazer algum tipo de cirurgia. Mas ele pensando em comprar algum patrimônio com as videiras, como eu falei pra você. Inclusive, ele pode ter algum tipo de... Não é perda financeira, mas alguma coisa com o empresariado dele. Ele pode descobrir alguma coisa nesse sentido. E ele querendo ter alguma coisa com animais. Bacana, né? Talvez algum tipo de criação, tá? Algum desconforto cardiovascular pode aparecer. Ó, embora ele tá ganhando muito dinheiro, na casa 8 ele tem um grau em escorpião, que ele pode ter algum tipo de desabor com aplicações financeiras, tá? Não que ele vai perder dinheiro, mas pode ter sido alguma coisa que não só ele, ele pode ter algum tipo de perda. Tanto que ele deve ter empresas. Uma dessas empresas pode ter tido algum descontrole. Talvez o Denzel opere um dos joelhos, a gente vai ficar sabendo. Ele querendo conhecer astrofísica, todas as coisas voltadas pra... Gozado... Você lembra? Como é que é o nome daquele querido... Acho que é o Sérgio, que fala de física, sabe? Sérgio Sacani. Sérgio Sacani? Sacani. Sacani. Gozado, eu vi um grau aqui, eu vejo o Sérgio falando sobre astrofísica, essa coisa toda, ele ficaria encantado com o Sérgio. Ele tá querendo estudar sobre isso. Tem dois pontos. Um sobre um personagem, ou religioso, místico, ou filosófico, como Sócrates ou Platão. E por outro, ele querendo estudar alguma coisa das estrelas, tá? E ele muito bem e ganhando dinheiro. Vamos ver que personagem o Denzel vai querer fazer. Tomar um pouquinho cuidado com próstata. Tem um escorpião em mau aspecto. E eu também tomaria cuidado com o cólon, que é o intestino. Ele pode ter algum problema no cólon. Mas, de todo modo, ele tá maravilhoso. Um tremendo e disciplinado ator. Gostaram dele? Maravilhoso, né? Só palmas pra esse grande ator. Parabéns, Denzel. Lindo. Eu gosto muito dele. Espero que vocês tenham gostado da análise. Namastê. Gratidão por um dia de luz.